ELEIÇÕES 2020 Alguns candidatos que estão comportando a vaga de vereador, muitos deles são representantes de bandas e fanfarras. Vamos agora fazer algumas perguntas para eles e ver o que eles têm para dizer a você. Candidato, qual a sua proposta para as bandas e fanfarras, aquela que faz parte também da sua cidade, e se exigem projetos para políticas públicas voltadas para as bandas nas escolas. Olá meus amigos e minhas amigas aqui de Potim, olá galera aí que curte, assiste, acompanha o canal Banda Show. Eu me chamo Mauro Duarte, sou conhecido aqui no meu município de Potim, estado de São Paulo, como Mauro da Fanfarras. Sou formado em educação musical pela UNIMES, que é a Universidade Metropolitana de Santos, com o polo em Taubaté. Trabalho com bandas e fanfarras desde muito jovem ainda, com 15 anos já fiquei à frente da primeira corporação minha, que foi na cidade de Roseira. Aqui em Potim, já estou há 22 anos com o projeto da FAMUP, Fanfarras Municipais de Potim, onde entre os principais títulos é campeã nacional, tricampeã estadual e entre vários e inúmeros outros títulos. Um projeto super vencedor, aproveito aqui esse espaço para agradecer a minha prefeita Erika Soler, que muito nos apoia, incentiva e torce por nós. Bom, eu defendo o ensino efetivo de música nas escolas, seja com uma banda rítmica, seja com uma fanfarra ou uma banda marcial, ou até mesmo iniciar com flauta doce, para inserir mesmo o ensino básico da música até os níveis superiores. E pretendo ir nas firmas da cidade e, como vereador, caso seja eleito, criar leis mesmo de incentivo fiscal para ampliar e cada vez melhorar a qualificação de nossos alunos da fanfarra já existente e também trabalhar com esses projetos futuros. Educação, cultura e social são prioridades na construção de projetos onde sempre cobramos em uma gestão. O que você pretende fazer pela cultura de sua cidade? Bom, eu já trabalho muito com a cultura musical, há 22 anos com a fanfarra, municipal de Potim, porém ainda na área da cultura eu pretendo trabalhar também teatro, dança, porque a dança, principalmente, também trazer ginástica olímpica, a GRD, ginástica rítmica, para criar pela primeira vez em nossa corporação, o corpo coreográfico, a dança também trazer o hip hop, que os jovens da nossa cidade adoram. Pretendo trabalhar também com feiras de artesanato, porque a nossa cidade é a cidade do artesanato, e tirar mesmo esses artesãos aí do anonimato. Agora já está sendo construída a concha acústica aqui na nossa praça futura, que está ficando linda, um super trabalho aí da nossa prefeita, Erika Soler, e nessa concha acústica, lá poderemos fazer os festivais de bandas e fanfarras, de música com cantores, com quintetos de metal, aí também nessa parte de teatro, na parte de artesanato, fazer ali uma feira, fazer festivais, incentivar realmente a cultura, não só a cultura musical, bem como todos esses itens que eu acabei de falar para vocês. Existe algum projeto para o mapeamento e parceria com o governo do estado, para as elaborações de potencializar as associações de bandas e fanfarras? Bom, pretendo sim fazer parceria com o governo do estado, o governo federal, e o principal intuito, o propósito de momento, é criar uma associação de bandas e fanfarras aqui no Vale do Paraíba, a sede pode, de repente, ser aqui na minha cidade, ou cidades vizinhas, porque o que eu tenho notado nesses últimos anos, principalmente na minha categoria, que é fanfarras simples marcial, a cada ano diminui uma corporação, tinham tantas excelentes corporações musicais nessa categoria específica, que eu pretendo lutar muito, não só pela minha corporação, mas para que trazer de volta para ativo algumas, ou que possamos iniciar aqui na redondeza nossa novas corporações com incentivo, pretendo estar mesmo batendo a porta das prefeituras aí para oferecer projetos para que possam criar novas corporações, porque é um trabalho excelente para tirar a criançada da rua, das ruas, tirar da ociosidade, e não ficar aprendendo coisa que não é legal, que não é bom, e como eu disse, a categoria fanfarras simples, hoje a gente vai em campeonatos, tem muito pouca corporação, então é muito triste, eu que amo essa categoria, aqui no Vale do Paraíba tinha excelentes preparações e praticamente mais da metade não existem mais, por essa falta de incentivo, de repente, por isso que eu me sinto privilegiado pelo poder público aqui da nossa cidade, mais uma vez, cito aqui a minha prefeita, que dá todo o apoio, mas infelizmente a gente vê que não é sempre assim, haja vista que para montar uma fanfarras simples hoje, eu vou lutar, mas eu sei que não é tão fácil, porque até o material instrumental está difícil comprar, porque as fábricas atualmente não fabricam mais instrumentos de fanfarras, devido a essa falta de aquisição, se não tem a compra, não tem por que eles fabricarem, eu mesmo quando preciso de algum material, eu tenho que ficar ligando, às vezes eles têm que transformar, por exemplo, um instrumento de banda, por exemplo, um eufônio, eles têm que tirar a máquina, tirar os pistos para transformar em um eufônio para fanfarras simples, aí encarece, fica tudo mais difícil, e eu pretendo então criar uma associação, vou aqui nas fanfarras aqui do Vale, que ainda existem, estão nativos, pedir uma força para estarem juntos lutando por essa categoria aí, não só as fanfarras simples, ela sim é o carro-chefe por estar acabando, mas pelas bandas marciais, musicais, aqui da nossa região, para a gente que possa nos fortalecer. Vereador, deixe a sua mensagem ao povo de sua cidade, e por que eles devem votar em você. Bom, peço aos eleitores que estão em minha cidade, meus amigos, minhas amigas de Potim, vocês conhecem a minha trajetória, todo o meu trabalho pela cultura musical aqui de Potim, pretendo sim também trabalhar na cultura, no esporte e na educação, pois sou professor formado, como eu disse no início, e peço o seu apoio e o seu voto no dia 15 de novembro, para mais cultura, esporte, educação, para eu trabalhar com os filhos de vocês, tiraram da ociosidade, porque as crianças e os jovens são o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso país. Então, conto com vocês, estarei caminhando lado a lado com a prefeita Erika Soler 22, que muito me apoia nos meus projetos, e no meu pensamento de políticas públicas, voltados para esses programas e projetos, e peço o seu voto, a sua confiança. No dia 15 de novembro, vote Mauro da Fanfarra 7999, com Erika Soler 22 e Professor Gilmar. Tamo junto! Agradeço o canal Banda Show por abrir esse espaço, para que eu possa mostrar toda a cultura musical aqui da minha cidade, para todo o país. Um abraço aí, obrigado canal Banda Show! Este ano, você vai escolher dois candidatos, um para prefeito e outro para vereador. O primeiro voto vai para o vereador. Você vai digitar cinco números, conferir se a foto que aparece na urna é a do seu candidato, e apertar confirma. Em seguida, é hora de votar para prefeito. Você vai digitar dois números, novamente, confira se a foto é a do seu candidato, e aperte confirma. Em qualquer parte desse processo, se você errar a digitação, por exemplo, e a foto do candidato não aparecer, é só apertar Corrige e repetir o processo. E caso você queira votar em branco, aperta a tecla branco e confirma. Corrige e repetir 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 a tecla branco e confirma. Obrigado.